Música Começamos muito bem né, esse comecinho foi bom demais Estamos ouvindo o Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now E teve Sister Action, Happy Day Muito bom! 4 e 11, rapidinho, só quero falar sobre a música. E uma música tem o poder de nos trazer lembranças de fatos que já aconteceram, épocas passadas e até mesmo de antigos amores. Tem pessoas que escutam músicas para relaxar e se sentir bem, já outras para manter o foco enquanto estão trabalhando. Dependendo do conteúdo e dos instrumentos musicais, a música é capaz de estimular diferentes tipos de sensações. Ela consegue ativar regiões do nosso cérebro responsáveis pelo prazer, pela satisfação e pela emoção. Com isso, ela pode nos deixar tristes, melancólicos, animados ou felizes. Independente do estilo musical, todos nós gostamos de alguma música. E o campo da neurociência sempre revela novos estudos sobre como o nosso cérebro ou como nós reagimos a determinados sons. A música é singular em nossas vidas. Se composta com ritmos modernos, misturados ou clássicos, não importa. Ela nos acompanha muitas vezes, imperceptivelmente, no dia a dia. Durante a evolução humana, a música ganhou outras utilidades que expandiram a fronteira da arte. Demais, né? Só pra gente ter esse gostinho e saber da importância que a música tem na nossa vida e no nosso dia a dia. Nós vamos seguir agora com música brasileira, com música nacional. Essa música tem uma vibe maravilhosa, uma letra incrível, é poderosa. É Diogo Nogueira, clareou no mundo sonoro especial Músicas para Sorrir. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte.